Nada de folga. Depois de 20 dias de competições, com escalas na Alemanha, na França e em Atenas, as meninas da ginástica já treinam em Curitiba para a próxima etapa da Copa do Mundo. Espero que a gente consiga os melhores lugares possíveis e que todo mundo se saia super bem. A seleção masculina chegou antes de viagem e já se prepara há duas semanas. Firme e forte, treinando cada vez mais para conseguir uma medalha. 26 anos depois, o Brasil volta a sediar uma etapa da Copa do Mundo. E aguardem, tem surpresa por aí. Daiane dos Santos vai apresentar e testar no Rio de Janeiro a nova coreografia no solo. Tomara que corra tudo bem, que dê tudo certo e que o pessoal goste bastante.